Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos aços. Pessoal, obrigado a todos vocês pela presença, é sempre um prazer receber todos vocês aqui em Cachoeirinha, a gente adora, a gente adora fazer esse show aqui. E é um prazer, obrigado por vocês se permitirem passar pela experiência, porque essa é algo maravilhoso, tá? Obrigado. Vamos só conhecer o pessoal, a gente não conhece, vamos conhecer, tudo bem? Tudo. Seu nome? Andréia. Andréia, obrigado pela presença, tá? Tá gostando do show? Aham. Você tá meio incomodada? Não. Não, tá tranquilo? Tô. Obrigado, viu? Você é bem simpática, viu? Obrigada. Tá ruim? Não. O que que é? Tudo certo. Tá ruim o cheiro? Não sei por quê. Tá incomodada, é? Me fala uma coisa, é CC? Vem se é CC. Não. Não? Obrigado, tá? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não. É vela? É vela, tá? O sapato é tão bonito, obrigado, viu? O que que foi? Tá ruim? Não quer falar, tá bom. A gente já conversa depois, tá, Andréia? Você quer vir aqui? Não, não, vem cá. Vem junto aqui. Tudo bem? O seu nome? É Carla. Carla, você veio com quem? Com a Ana e com o Fabiano. Cadê? Tá ali. Legal. Bem-vinda, tá? A gente vai... Tudo bem? O seu nome? Priscila. Priscila? Você veio... Ah, você veio com... Vou vir com você, né? Vem. Tá. Priscila, é... Não, você conhece... Quantos dedos você tem em cada mão? Dez? Então vai contar para a gente. Levanta as mãos assim, olha isso. Conta em voz alta para a galera ver se está tudo certo mesmo aí, tá? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, perfeito. Tá certo, né? Tá certo. Tá certo? Não. Não. Também achei errado. Por quê? Depois o seis é o quê? É a Bete? É a Bete. É a Bete. É a Bete. Bete a feia. Não, o pessoal não aprendeu. Tá que pariu. Não é sete. Não é sete. É Bete? Não. Vocês não sabem, né? Pessoas, pessoas assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Bete. Você é daqui de Cachoeirinha mesmo? Aham. Ah, é? Qual o bairro? Jardimauá. Jardimauá. Também é de Cachoeirinha? Sim. O seu bairro? Monte Carlo. Ah, o pessoal de Monte Carlo é muito melhor, né? É muito melhor, porque sabe contar. É, não, aprendeu. Isso aí é desde criança que aprende, não é? Sim. É que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Era Branca de Neve e Osso? Sete anos. Não, Bete ou a Noemi? E é uma fábula antiga que a gente aprende desde pequenininho. É, desde a infância. O James Bond, que esse também é muito conhecido, é o 00. Bete. Bete, menina. Não sabe. Puta absurdo, viu? O pessoal jovem não sabe nada. Tem que ensinar ela, gente. Tem que ensinar. É, conta aqui, cara. Vamos lá, vamos continuar o show aqui. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Arthur. Arthur, primeira vez no show? Cheiro bom, velho. Bom, né? É. Tá gostando? Você veio com quem? Eu vim com meu pai. Ah, com seu pai? E é bom, né, o show? Ô, meu, que cheiro é esse? É diferente, né? É. Cheiro do quê? Baunilha. Baunilha? Baunilha? É. Bolo de baunilha. É bolo isso aí? É bolo? É um bolo, isso. É de bolo? Isso. Bolo de baunilha? Isso. Ah, legal. Com um cafezinho, né? É, bom. Dá pra... Bom, espero que... É, tá bom. Dá pra comer bem o bolo, né? É, não, não vai querer comer. Só soltar aqui, meu amor, pra eu continuar o show. Valeu, cara. Obrigado. E o cheiro fica, encosta, é incrível, né? Isso é bom. Obrigado por ter vindo, Arthur. Valeu, cara. Vai lá, Raci. Ah, a gente perguntar aqui. Tudo bem qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? O senhor... Eu vi aqui, acho que eu conheço o senhor de algum lugar. Não conheço não. Qual que é o seu nome? Horaci. O senhor Horaci. Primeira vez no seu hipnose, Horaci? Primeira vez. Sensação é boa, né? É. Ah, entendi porra, né? Não sei se o seu é. Aí ficou... É ou não é? É, parabéns. Você já veio com quem? Veio com quem? Eu vim com a minha família, tá? Todos os meus, a segunda, a mesa da esquerda. Ah, seja bem-vindo. Tá bom, senhor Horaci. Isso aí. Vamos lá, então. Continua aí. Ah, seu nome? Cristina. Cristina e o seu? Maurício. Maurício, bem-vindos. Vamos lá. Bem-vindos aqui. Continuar o show aqui. O nome dele aqui. Ah, seu nome. Ah, faltou. Claudio. Claudio. Você veio com quem, Claudio? Você veio com quem, Claudio? Minha esposa. Cadê? Cadê a esposa? Ah, tá ali. Ah, fechado. Que legal. Continua, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. A gente adora fazer esse show. Vai, vai, vai. A gente adora fazer esse show. O que aconteceu aí? Estão pulando vocês dois aqui? O senhor não entendeu nada. Horaci está com a perninha aí? Horaci. Pegou a sugestão. Entendeu? Não era essa aí, viu, senhor? Era outra. O que foi? O que aconteceu? Uma coisa bem estranha. Ah, é? De que lado foi? Atrás. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, tá de boa. De boa, sentiu nada, né? De boa. Tranquilo. Não. Não, tá com... Não sei. É esse cara aqui, não é não? Ele não quer falar, é por isso. De lado aqui, não foi? Parece. Parece. Você está beliscando ela? Não, ele também, ele sentiu ali. Quem que foi? Está beliscando ele? Não. É bolo de baunilha? O que que é? É estranho, não é? Está ruim, não é isso? Não pode, não é, cara? É complicado isso aí. Vamos lá, então? Só. Bora, pô. É pô agora, né? Tá bom. Vamos embora. Isso aí. Vamos lá. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso. É, o cheiro é muito bom, mano. Jogou o pó no rosto, pô, entra hipnose. O meu pastor, eu cheirei. Passar para você aí, isso. Jogou pó em tripnose, entendeu? Gastei pó para cacete. Aí. Isso. Isso aí é bruto. Foi ele que te beliscou. Entendeu muito bem assim na hora. Foi só... O pó ficou claro. Você não quis... Vazou. Vai lá. Ia, não ia. A senhora conhece o bumerangue? Bumerangue? Bumerangue você joga, ele volta, né? Olha o pó bumerangue. Olha só que legal. Legal, né? Sabe... Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Eu não consigo jogar o pó no seu rosto. Só quem consegue jogar é você. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Se você quiser, joga no rosto e você dorme. Tá ruim o cheiro. Olha lá, ó. Pronto, você dorme, tranquila, vai.